TV Seridor, dois anos mostrando o melhor da gente, oferecimento Aos poucos os foliões iam chegando a praça de eventos para a prévia 2011 do Carnaval de Parelhas Feita mais uma vez pelo Bloco do Magão E como sempre com muito mela-mela Quando a orquestra do Bloco do Magão subiu ao trio, já era difícil encontrar uma cara limpa por aqui Acho que vai conseguir até o final da festa ficar limpinha? Eu acho que não Não vai ter problema também não, né? É, tem não Lá em cima a orquestra puxava o frevo e aqui embaixo todos dançavam ao som do grupo Alguns fantasiados e a grande preferência sempre são as roupas femininas Carnaval vale de tudo ou não? Vale, até vestir de mulher É, só vestir, só se vestir de mulher, o resto tá errado A menina preferiu a sombrinha para mostrar que tinha ritmo É Carnaval Mas é o que que você estava dançando aqui? Era o que? É dançar Por causa do apagão nas ruas da cidade, o arrastão teve que ser atrasado por questão de segurança Mas assim que a luz elétrica voltou, o grupo afro-regueiros da comunidade Boa Vista dos Negros iniciou o percurso E no meio do povo não tinha só aparelhense não Este aí veio de Natal A festa de Parelhas tá sendo o melhor bloco do Magão que eu já participei São oito horas da noite e a prévia carnavalesca de Parelhas começa a ganhar as ruas E não está nem perto de acabar E me parece também que o Mela Mela não tá perto de acabar não A festa ainda contou com as participações da orquestra Mamãe Eu Quero Composta por integrantes da banda 11 de fevereiro e da banda Só na Manha Quem participou só tinha uma coisa a dizer Ave Maria, eu acho show Eu venho todo hoje porque eu acho o máximo e mais, acho melhor quando o Mela Companheiro, este é o melhor carnaval do Senhor e Dô Tá começando hoje e só acaba no dia 30 de fevereiro porque não existe gente Não existe gente